O último levantamento do índice rápido de infestação do Aedes aegypti em Piuí, o Lira, ele apontou um alto risco para a epidemia de dengue aqui no município. O índice de infestação em novembro foi de 7,8%, abaixo apenas dos 8,4% registrado no mês de fevereiro. Ao todo, os agentes do Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica vistoriaram 873 domicílios em todas as regiões de Piuí. Em 68 imóveis foram localizados focos do Aedes aegypti. Os bairros Nova Esperança e Vila Greni são os bairros com mais focos do mosquito, seis em cada. Já com quatro focos em cada, na sequência aparecem os bairros Centro, Jardim Santo Antônio e também São Francisco. Já com três focos do mosquito, aparecem os bairros Lagoa de Trás, Atalaia, Nova Piuí, Olinda, Pindaíbas e Novo Horizonte. De acordo com o Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica, a maioria dos focos dos mosquitos foram encontrados em espaços externos dos imóveis visitados. E, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o Aedes aegypti se prolifera mais em moradias do que em terrenos baldios. Bem, Luiz Henrique Mota, diretor do setor de endemias de Piuí, ele informou que as chuvas de outubro, aliado ao calor, foram uma das principais causas para o aumento da proliferação do mosquito. No entanto, é necessário que a população siga vigilante e não deixe água parada. O diretor do setor de endemias reforçou ainda que o departamento irá intensificar ações de controle e ações educativas, visando a conscientização dos moradores. Do dia 8 até o dia 17 de novembro, Piuí registrou seis casos de dengue.